J. Berna, é ruim. Já faz tempo que eu não sinto o teu cheiro, o toque da tua pele, o teu olhar. A cama está vazia, as noites são tão frias, está tudo fora de lugar. Só ficaram as lembranças, e um pouco de esperança, estão gravadas em mim. Vem me abrigar, estou bem abrigado sem carinho, estou sozinho. Vem me abrigar, as minhas noites são tão longas em pensamentos. Os dias tristes, vem me amar. Vem me abrigar, as minhas noites são tão longas em pensamentos. Vem me abrigar, as minhas noites são tão longas em pensamentos. Vem me abrigar, as minhas noites são tão longas em pensamentos. Vem me abrigar, as minhas noites são tão longas em pensamentos. Os dias tristes Vem me abrigar